Olá, aqui a Graça e a Paz de Cristo reine nos vossos corações, com muita alegria que neste momento estaremos assim meditando em mais dois versos da Palavra de Deus e hoje nós vamos estar falando sobre o Livro da Revelação. A gente vai estar meditando nesses textos e tenho certeza que assim como Deus sempre falou através da sua Palavra, também vai falar hoje. Portanto, assista esse vídeo até o fim e deixe seu like para que esse trabalho seja divulgado para mais pessoas, se inscreva se você não é um inscrito e ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade, ok? Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz assim Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Versículo 7, diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqueles esses dois versículos aqui nos falam realmente de uma mensagem maravilhosa que é sobre a pregação do evangelho. Quando Deus usando aqui o apóstolo João exilado na ilha de Pátimos, quando na perseguição de Roma, o imperador domiciano sobre aquelas pessoas, ele foi levado diretamente ali para a ilha de Pátimos e ali recebeu revelações grandiosas para nos descrever acerca de tudo aquilo que Deus tem preparado para o fim dos tempos sobre a sua mensagem pregada e sobre novos céus e a nova terra, sobre o juízo final de Deus. E aqui nós vimos na mensagem quando diz, e vi um anjo voando pelo meio dos céus e pregava um evangelho, trazendo o evangelho para pregar, um evangelho eterno para pregar. Primeiro que nós vimos que o fato desse anjo estar voando pelo meio do céu demonstra realmente que o evangelho deve ser pregado a todas as nações, povos, línguas, onde quer que eles estejam, precisa ouvir a palavra. E a gente sabe que anjo não prega. Na verdade, esse anjo aqui foi atribuído a todas as pessoas que um dia conheceram o evangelho, a palavra de Deus foram transformados pelo poder do sangue de Cristo, foram renovados para uma nova vida, para uma viva vida e esperança, para uma nova vida com esperança em Deus, para pregar a mensagem de salvação e vivificação a todas as pessoas. Então fala dessa urgência de que nós temos que ir para pregar a todas as pessoas, povos, tribos, línguas e nação. Por quê? Porque Deus disse que ele só voltará quando o evangelho dele foi pregado a toda a nação da terra. Portanto, cabe a mim esta responsabilidade e a você, que outrora aceitamos a Cristo, uma vez que andávamos segundo o curso deste mundo, mas fomos transformados pelo poder da graça de Cristo. Portanto, Deus quer que nós façamos esta responsabilidade de ir para pregar a mensagem a toda a nação da terra, porque este privilégio foi dado somente a nós e não aos anjos. E aqui no versículo 7 diz que nós temos que realmente temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado o grande dia do juízo. Nós sabemos que o dia final do juízo está para ser estabelecido na terra e isso está prestes a acontecer porque nós sabemos que todas as coisas já estão se cumprindo. Desde a época da profecia de Daniel, capítulo 8, onde fala sobre as 70 semanas de Daniel, que foram realmente transformados em 490 anos, que fala sobre o período judaico, quando na verdade os judeus tiveram a purificação do santuário, que aconteceu naquele período. Mas uma vez que Cristo veio, ele morreu para ser o nosso sumo sacerdote, que naquela época, quando alguém pecasse, teria que realmente um animalzinho ser sacrificado, um cordeirinho, onde era colocado a mão sobre esse animal, e o sumo sacerdote levava uma vez por ano para expiação do pecado do povo. Mas quando Cristo veio, ele se tornou o nosso cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele levou os nossos pecados também para os céus, para o santuário. E é necessário que agora seja também purificado o santuário dos céus, quando nessa profecia, que também Daniel fala lá no capítulo 9, onde Cristo voltará. E essa purificação nos céus, ela já está acontecendo. Já estamos passando pelo processo investigativo, depois vem o período comprobatório, depois o juízo final, que é a execução. Por isso, todos nós haveremos de um dia prestar conta antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba por meio do corpo, ou bem ou mal. Portanto, o dia do juízo virá. Portanto, nós temos que a cada dia pregar este evangelho e anunciar realmente a volta de Cristo, para que as pessoas não se percam. Porque o juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Deus é misericordioso para com cada um de nós agora. Nós temos a certeza de que quando ele for julgar todas as nações da terra, aqueles que não forem inscritos no livro da vida, que o seu nome não estiver lá, infelizmente, ele será condenado segundo a palavra. Portanto, não deixe de passar esta oportunidade. Aceite logo a Cristo, faça a vontade de Deus, deixe Cristo fazer morada em seu coração. Para você que já é um evangélico, cristão, lavado e remédio pelo Senhor de Cristo, pregue a mensagem. Porque Cristo só vai voltar quando nós falarmos a todas as pessoas sobre a sua vida, sobre a sua vinda, sobre a sua morte e ressurreição na cruz. Essa é a mensagem de hoje. Permaneça firme e forte no Senhor, porque é certo de que os céus nos aguardam, onde ali não haverá mais tristeza em morte nem dor, porque todas as coisas já são passadas. Que Deus abençoe mais e mais as vossas vidas, as nossas vidas, em nome de Cristo. E não esqueça de deixar aí o seu like. Que Deus abençoe.